Vamos lá, senhor ministro da Justiça. Ela não apenas é a esposa de traficante, e por isso tem a alcunha de dama do tráfico amazonense. Ela é também uma traficante condenada em duas instâncias. Então não é possível que não haja um mínimo de averiguação do pessoal de inteligência para haver um controle de quem entra no Ministério da Justiça. Não era o senhor que estava com tanto medo de ir à Câmara dos Deputados, risco a sua própria vida, porque há deputados que legalmente têm porte de arma. Esta senhora, que seus assessores diretos receberam aí por duas vezes esse ano no Ministério da Justiça, o marido dela foi preso com arma ilegal. Não era arma de caque. Não eram essas armas que o senhor diz que estão ilegais e que não estão, e que o senhor apreende de forma ilegal. Atormenta, pressiona, difama as pessoas que fizeram todos os exames, seguiram todos os trâmites legais, inclusive se apresentaram de novo à Polícia Federal depois que o senhor virou Ministro da Justiça e começou essa perseguição a quem tinha armas legais no país. Esta senhora era casada com um homem que tinha arma ilegal. Ele foi preso. Ela não foi presa, mas está condenada em duas instâncias e apenas está solta porque aguarda o julgamento de recursos em liberdade. A qualquer momento, esses recursos podem ser julgados e ela ter que ir para a cadeia. Aí a sua equipe não faz nenhuma averiguação. Assim como também não precisa averiguar nada, vai entrando no Complexo da Maré de qualquer jeito, sem segurança nenhuma. É assim que as coisas funcionam. Perigosos são os mais de 2 mil inocentes presos, condenados, muitos deles já, por golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito no 8 de janeiro, não é, senhor Flávio Dino? O senhor que escondeu as imagens que poderiam ajudar a aprovar se houve omissão e conivência das forças de segurança do governo federal, se o senhor queria tanto defender o governo do qual o senhor faz parte, tinha que ter liberado essas imagens de imediato. A reportagem diz aqui que ele está... O ministro Flávio Dino disse no final da manhã desta segunda que não foi avisado que seus assessores das secretarias de assuntos legislativos e de políticas penais tiveram reuniões com a presidente de uma ONG investigada por ligação com o Comando Vermelho. Esta mulher, além desse histórico de ser esposa do traficante, que durante anos foi o homem mais procurado pela polícia amazonense, que está preso, que foi preso com... Não lembro o quanto de maconha, 200 tabletes de maconha num fundo falso do carro. Está na reportagem da Gazeta do Povo aí. Arma ilegal, com tudo isso, ele foi preso, já tinha mandado de prisão contra ele por tráfico. Além disso, ela é... Então, é a dama do tráfico. Além disso, ela é também condenada. Ela fazia, se não me engano, a contabilidade do tráfico. Ligações com o Comando Vermelho, sim, que é uma organização criminosa. E ela tem uma ONG de defesa dos direitos humanos dos presos condenados por tráfico de drogas. Quer mais? E aí o Flávio Dino diz que... Estava se pronunciando em relação à reportagem que originalmente saiu no jornal O Estado de São Paulo. e ele fala que Luciane Barbosa Farias se reuniu com integrantes do Ministério fora das agendas oficiais. Enfim, tem uma reportagem longa aqui. O importante é a gente mostrar que a mão pesada do Estado vale para pessoas res primárias, sem nenhuma condenação ou mesmo nenhuma acusação prévia, porque elas foram se manifestar no 8 de janeiro e tiveram o azar de, no mesmo grupo de centenas de milhares de pessoas, haver black blocs, que até hoje a polícia não conseguiu explicar, infiltrados a mando de quem eles estavam lá. E Flávio Dino, que era um dos que poderiam ajudar a esclarecer muita coisa, sumiu com as imagens de mais de 80 câmeras do Ministério da Justiça e continua sem explicar por que sumiu com possíveis provas de crime. Porque sumir com provas de crime é também crime. e ele, como um profissional da justiça, foi juiz antes de ser ministro da justiça, deveria saber disso. Sabe, mas finge que não sabe.